Então pessoal, eu sei que demorou pra ter mais um episódio de Dark Souls aqui no canal, mas é porque aconteceram alguns probleminhas justamente com esse episódio, né? Por algum motivo o vídeo da placa de captura ficou meio zoado, com o áudio atrasado, dando uns bugs estranhos, daí eu achei que não ia dar um episódio legal com a qualidade que a gente sempre tenta trazer aqui nos vídeos do canal, e infelizmente isso acontece, né? Principalmente quando você trabalha com captura de vídeo, é uma coisa que infelizmente corremos o risco de acontecer a qualquer momento, né? O que geralmente acontece quando eu tenho esse tipo de problema, eu regravo, ou simplesmente eu volto o meu save e começo de novo. Porém, em Dark Souls a gente não tem muito bem essa opção, né? Já que o jogo não me possibilita ficar criando vários saves, pra me precaver desse tipo de problema, né? Mas é uma questão do jogo, né? Justamente porque ele se protege de cheaters, né? Já que o jogador não pode ficar dando reload outra vez que aconteceu alguma merda, né? O cara vai lá, vou enfrentar esse chefe aqui, se eu perder essas 50 mil almas que estão aqui guardadas comigo, O jogo, tranquilo, eu só dou o reset, né? O jogo tem save automático justamente pra impossibilitar esse tipo de manobra dentro dele. E bom, a qualidade não ficou muito boa de áudio, o áudio ficou atrasado, não vale a pena colocar o vídeo do jeito que ele ficou, mas eu tenho as imagens aqui, né? Que eu consegui ainda salvar alguma coisa. Nessa parte do jogo, infelizmente, é uma coisa que me deixa muito triste, porque era o primeiro grande momento de Dark Souls, que é matar as duas gárgulas que estão no topo da igreja, né? Onde você bate o primeiro sino, a primeira grande conquista que você tem dentro de Dark Souls, né? E, pois bem, né? Eu sumonei o Night Solaire aí, né? O Praise the Sun, pra me ajudar. E matamos junto, na verdade eu fiquei só, tipo, fugindo enquanto os gárgulas atacavam ele, e eu só ficava meio que tentando atacar as gárgulas por trás. Foi bem tranquilo, né? Na verdade, usando humanidade e sumonando o NPC pra te ajudar, esses chefes até que estão tranquilinhos. Outro detalhe é que o chef, ele tem aquela cauda em machado, né? Que você... Se você conseguir cortar, o machado fica pra você. Eu não consegui cortar, eu tentei acertar a cauda de tudo quanto é jeito, mas acertava mais um monte que qualquer outra coisa. Justamente que eu tava usando a merda do Loki, mas faz o que, né? Faz parte. Enfim, eu não consegui. O machado também nem era tão bom. Acho que a Drake Swords, ela vai me acompanhar muito mais do que o machado em si. Daria umas almas legais, né? Mas... Bom, o Phantom Knight, o Solero, ele não ficou com a gente até o fim, né? Eu sacaneei tanto ele, deixando ele de chamariz, que ele morreu. Matei a outra gárgula tranquilamente e fui lá eu bater o sino, que é o nosso primeiro objetivo dentro do jogo, né? O primeiro objetivo, ele é bem simples, na verdade. Não é muito difícil, não. Agora que o jogo vai começar realmente a pegar. A partir dali eu voltei pro Ferreiro e enfrentei aquele demônio sem cabeça bizarro que soltava raio. Mas tem um monte dele dentro do jogo, então... Esse aí é até tranquilo, sabe? Acho que vocês vão ver muitas batalhas contra esse tipo de bicho ainda, então... Vocês não perderam muita coisa, não. Aí passeando mais um pouco à frente, eu fui pra Dark Root Garden, que é um dos possíveis caminhos depois dessa parte, né? Dali eu brinquei, matei uns entes ali e tal. Nada demais, nada que eu não possa fazer de novo, porque todos eles dão respawn. Menos aquele demônio que eu falei ali, né? Mas pra aproveitar, então, já que o jogo deu problema, eu ia dar uma passeada por Dark Root Garden, mas eu vou deixar que vocês decidam isso. Vocês vão decidir qual o caminho que eu vou correr a partir do próximo episódio. Basicamente, tem três caminhos que dá pra seguir agora. Uma é a Dark Root Garden, né? Que vocês estão vendo aí agora no vídeo. A outra é Dark Root Basement, que é uma extensão de Dark Root Garden. E também ela pode ser acessada tanto por Dark Root Garden, num caminhozinho, um penhasco ali que tem mais ali à frente, ou entrando pela porta que o Ravel estava guardando lá na base da torre. E tem um terceiro caminho, que é até o mais normal que as pessoas seguem, que é Undead Parish. Que é a continuação de Undead Burg, que temos ali... Tem várias coisas legais. Eu não vou falar nada, né? Quem não jogou ainda e tá acompanhando Dark Souls aqui, eu não vou dar spoilers. Então, vocês decidem. Tem uma enquete nesse post. Se você tá vendo o vídeo diretamente pelo YouTube, tá o link do post aí também aí na descrição desse vídeo. Decida aí qual caminho que eu devo seguir agora. Dark Root Garden, Dark Root Basement ou Undead Parish. E vocês têm até quarta-feira à noite pra votar, que eu já volto ainda essa semana, máximo sábado, com episódio novo de Dark Souls pra vocês. Fica aí a promessa. Vamos voltar com tudo com esse Game Journey, certo? Desculpem esse problema chato que eu tive, mas... Dark Souls, infelizmente, a gente corre esse risco. Fazer o quê? E é isso aí, galera. Se vocês curtiram da minha gambiarra pra tentar não perder essa... Essa parte importante de Dark Souls pra vocês. Deem um joinha no vídeo e favoritem. Se você não tá assistindo o canal, se inscreva. E até sábado com mais um episódio de Dark Souls. E votem, por favor. Até mais. Esse vídeo acabou por aqui, mas você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdown.com.br ou através das nossas redes sociais. Nosso Twitter, fenix19down, blog, fenixdown, no Facebook. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva já para mais vídeos. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho